O Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, que está sendo construído no município de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, vai ser reconhecido como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. No local estão sendo erguidas uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes e uma cruz com quase 100 metros de altura, que deverá ser a maior estrutura do tipo na América Latina e a segunda maior do mundo. Uma escadaria com cerca de mil degraus também está no projeto do Santuário, que deverá ser inaugurado em fevereiro do ano que vem. O objetivo é transformar o local em referência no turismo religioso. A nossa cidade de Ituporanga, que já é reconhecida hoje como capital nacional da cebola, com a festa tradicional da cebola, turisticamente falando, agora no turismo religioso e espiritual e que vai provocar um desenvolvimento muito grande do turismo no interior de Santa Catarina, que vai ajudar o Alto Vale, vai colocar Santa Catarina também em um destaque nacional, porque nós sabemos que no Brasil a religiosidade puxa muito o turismo, as pessoas têm muita fé, essa parte toda que interessa ao desenvolvimento econômico nosso. O projeto de lei reconhecendo o Santuário como ponto turístico religioso foi proposto pelo deputado Milton Obos. Aprovada pelos demais parlamentares, a proposta agora segue para a sanção do governador. Nós sabemos o quão importante é a fé, a fé move as pessoas e esse lugar, esse santuário, a cidade de Ituporanga, o Alto Vale do Itajaí, com certeza será o roteiro de tanta gente do Brasil e do mundo que visitará esse santuário. Por isso a importância de nós transformarmos esse monumento em lei, em lei estadual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.